Tá pronto aí? Tá. Ô Zé, aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é uma régua, um calibrador de superfície pra gente verificar se o teu bloco tá perfeito. Isso aqui a gente vai mandar pra você e já vai mandar pra outras pessoas que às vezes nos perguntam a questão de valor de serviço, de bloco. Essa aqui, ó, é uma junta que tava aqui, ó, no carro. Ela passou água pro óleo, como a gente já mostrou ali pra você. É uma junta de chapa, tá vendo? A grosso dessa junta, ela tem três folhas de chapa, uma junta muito bem construída. A durabilidade é muito maior que uma junta de fibra. Só que pra gente montar uma junta dessa, igual a original, a gente tem que conferir a superfície desse bloco. Então a gente pega aqui esse calibrador com essa pasta de ajuste e vamos passando. Ó, ele tem que cobrir toda a superfície do bloco. Não pode ficar nenhum buraco. Porque senão a junta não vai vedar, não vai ter um esmagamento perfeito dessa junta e a junta vai queimar de novo, entendeu? Às vezes demora uns dias pra queimar. Se a pessoa andar muito pouco, às vezes leva até ano, né? Aquela pessoa que anda 10 mil por ano, ela não vai ver. Mas a pessoa que anda todo dia no carro, põe o carro pra serviço, as duas, três esquentadas que o carro der aí já começa a queimar junta. Aí dali uns meses tem que retirar e fazer tudo de novo. Ó, você pode esparramar aqui o tanto você quiser que não vai cobrir, ó. Filma mais de longe pra você pegar o negócio inteiro. Então aqui, ó, olha pra você ver. Não sei se a luz vai ajudar aqui, mas dá pra ver, ó, que nesse lugar não pegou tinta. A pasta de ajuste, na verdade, ó. Aqui tudo não cobriu. Ó. E esse carro foi exatamente aqui que ele passou a água pro óleo. É que a gente já limpou a cabeça dos pistões, mas esse aqui tava amarelinho, esse cilindro. Ele passou por aqui. Vamos lá no primeiro cilindro também, ó. Ó. Tá vendo que não cobriu? Então se a gente vir aqui com aquela correria e colocar a junta aqui em cima, pra enar só o cabeçote, o que que vai acontecer com esse serviço? De imediato, ele vai funcionar. Muito provável que saia do período de garantia, que é três meses. Às vezes a pessoa anda pouquinho, nos três meses ela não anda nem 500 quilômetros, dependendo do lugar que a pessoa roda. Entendeu? Então pra gente não ter que fazer uma garantia, ou o cliente não ficar com prejuízo, a gente faz esses procedimentos aí e outros mais que a gente vai fazendo e vai mostrando aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.